Mais uma tarde, outra manhã E algumas noites não passam Falta o relógio, preocupação Mais algarismos humanos Tudo acima do chão Flutuando sem paz A visão tem o que sentes Nado doutra direção Às vezes sempre sim Mais caminho que corrente E da solidão seu agasalho Pronto e ciúme do falho Então Descoberto quase não se importa Quando sai não bate a porta Esperando a ocasião Tudo ao contrário Então Tudo ao contrário Então Tudo ao contrário Então Tudo ao contrário Então Tudo ao contrário Tudo ao contrário Então Tudo ao contrário Então Tudo ao contrário Tudo ao contrário Então Tudo ao contrário Então Faz da denúncia A confissão Pode não ser Quem sabe não Quem sabe um dia Será Será Talvez Eu acho que não Quem sabe um dia Assim será Eu acho que não Eu acho que não Eu acho que não Tudo ao contrário, então Tudo à vontade, então Tudo ao contrário, então Tudo à vontade, então Tudo ao contrário, então Uma palavra quente rente a boca Alguma roupa rotoas e nada Nada além de esconderijo Tudo bem, nem pudor, nem compromisso Tudo bem, não sei os temperados com receios, paranoias e outras dúvidas Não sei os temperados com receios, paranoias e outras dúvidas Nada além de esconderijo Tudo bem Tem que acordar, sorrir, cumprir, cumprimentar Admitir, fingir, dançar, dançar No infinitivo perfeito De vinte e quatro lendas De vinte e quatro horas Anseios temperados com receios, paranoias e outras dúvidas Anseios temperados com receios, paranoias e outras dúvidas 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Inmerso pelo verso, meu avesso, sou inverso, sou metade, com inteira dor. Inmerso o avesso do verso e descubro o inverso, imerso no meio da metade. Que eu ousei partir, eu não sou daqui, eu sou de Plutão, sou praça, em combate vão, sou galáxia. Quando muito digo, eu me calho, meu silêncio é raro. Eu vou, vou, não, não sei, sei que nada é que não sei. E sinto muito, vou muito sentir, meu descuido. Não saber mentir, eu tenho escudo. Quero uma escada, de preferência sem degrau. Eu levo emprestada e trago depois do carnaval. Eu levo emprestada e trago depois do carnaval. E sinto muito, digo, eu me calho, meu silêncio é raro. Eu vou, vou, não, 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 sei, sei que nada é que não sei. E sinto muito, por muito sentir, meu descuido. Não saber mentir, eu tenho escudo. Eu levo emprestada e trago depois do carnaval. Obrigado.